Toda vez que o trem habita na curva da linha Faz parada obrigatória na estação do peito Aí meu coração acorda junto com as galinhas E a saudade embarca junto pra tirar proveito Toda vez que o trem habita lembra minha vida Quantas vezes por amor eu quase descarrio Acho que eu sempre fui manteiga dividida Esparramando poesia ao longo desses trilhos Eta trem que vai ligeiro Eta vida vai também Quem chegar no amor primeiro ganha outra vida com direito ao trem Eta trem que vai ligeiro Eta vida vai também Quem chegar no amor primeiro ganha outra vida com direito ao trem Choque, choque, vai os milhos Parece estremilhos, lembranças também Tá vendo aqueles pés de milho Foi atrás dos milhos meu primeiro bem Choque, choque nas veredas Pra ter lavareda, lenha queimou Não há Maria que esfumasse se a gente cansasse de lhe dar calor Toda vez que um trem habita traz uma saudade Daquela esquina que escondia meus primeiros beijos Diziam todos que eu era magro de ilumidade É que eu alimentava a vida só com meus desejos Eta trem que vai ligeiro Mais forte Eta vida vai também Quem chegar no amor primeiro ganha outra vida com direito ao trem Eta trem que vai ligeiro Eta vida vai também Quem chegar no amor primeiro ganha outra vida com direito ao trem Choque, choque, vai os milhos Parece estremilhos, lembranças também Tá vendo aqueles pés de milho Foi atrás dos milhos meu primeiro bem Choque, choque nas veredas Pra ter lavareda, lenha queimou Não há Maria que esfumasse se a gente cansasse de lhe dar calor Ei! Boa noite! Tá fraco Boa noite! Olha, eu pretendo hoje aqui com vocês Realmente reviver toda uma caminhada Com a maior honestidade possível Tentando mostrar pra vocês a minha verdade E de coração aberto também Mostrar todas as formas que eu usei na minha vida Que normalmente também todas as pessoas A maioria das pessoas usa Pra se chegar até a verdade Até a felicidade Até esse lado espiritual da vida Que planifica a todos Esse lado que... Que nos dá tanta alegria Pretendo hoje aqui com vocês Reviver realmente toda uma caminhada Meus encontros Meus desencontros nesse panorama mundial Meus acertos Meus acertos Meus desacertos Meus sonhos Minhas fantasias Meus momentos de ternura Sempre no sentido de encontrar a felicidade Meus conflitos também Minhas emoções vividas Mas acima de tudo A esperança E alegria de estar aqui hoje com vocês E vamos começar revivendo Uma música que marcou muito Um poporri de sucessos meus Que acredito que muitos ainda se lembrem Foi feita uma música na esperança De que o mundo pare Pra se lembrar Que sempre haverá Poetas e sonhadores Contestados e contestadores Enquanto o mundo não parar com as guerras Enquanto o mundo não parar com os conflitos Com as bombas Com a miséria Enquanto o mundo não parar com a violência Com o ódio Com as guerras Enquanto o mundo não parar Com as derrotas do Flamengo Do Asa Do Cruzeiro Claro que pretendo reviver com vocês também Reviver com vocês Os momentos engraçados da minha carreira Mostrar realmente de coração aberto Toda a minha verdade Aquele momento Em que eu lutei muito pelo Na esperança de que o mundo pare Para as mulheres Se lembrarem Que os homens Tem que ter Os mesmos direitos Que elas Era um movimento De libertação masculina Nós os homens Pobres homens Nós os homens Queremos direitos iguais Uma música Da esperança de que o mundo pare Com uma série de baratos Que não tá com nada Vamos lá Reni Wilson Pare o mundo que eu quero descer Vamos lá Alegria Católico tem que ser alegre também Não é claro Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais Comar os dentes Com a boca cheia de fumaça Você acha graça Porque se esquece Que nasceu Numa época cheia De conflitos Entre raças Pare o mundo que eu quero descer Que não aguento mais Tirar fotografias Pra arrumar meus documentos É carteira Disse daquilo Que até já valeu Vinha certidão de nascimento E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Todo mundo agora Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado Tá tudo errado, desorientado Segue o bombe e eu não posso mais ficar parado Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado Tá todo mundo louco, oba 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 Digu, digu, din, 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 din Digu, digu, din, din, din Tudo está ficando diferente, ninguém vê Já estou cansado de ouvir você dizer Que eu não sei fumar Que eu não sei beber Que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir E que eu não sirvo pra você Porque eu não sei cantar em inglês Porque eu não sei cantar em inglês Tá todo mundo louco, oba Tá todo mundo louco, oba Tá todo mundo louco, oba Espelho, espelho meu Diga-se no mundo existe alguém mais louco do que eu Nós Espelho meu, espelho meu Diga-se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu, espelho meu Diga-se no mundo existe alguém mais louco do que eu Mas que culpa tenho eu de ser assim tão desligado Se os conflitos do meu tempo me deixaram pirado Se eu ando distraído ele está perdido dentro dos meus sonhos procurando paz Cuidado rapaz Salve os loucos, salve os loucos Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal Nem débil mental Espelho meu, espelho meu Diga-se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu, espelho meu Diga-se no mundo existe alguém mais louco do que eu Eu, eu, eu Apesar de toda brincadeira De toda essa curtição é claro Sempre existiu coisas Que atingiram profundamente a mim E acredito a maioria de vocês Por exemplo Quando eu percebia que ainda existia pessoas Que ainda existem pessoas Que plantam E nem tem o que comer Pessoas que trabalham na confecção de ternos E às vezes Nem possui um Enfim Que constroem grandes edifícios E às vezes Nem podem frequentá-los Foi por isso que eu gravei de um grande amigo meu Lúcio Barbosa Em 1979 Uma música que foi gravada por muitos outros artistas Mais recentemente E sempre quando eu posso Sempre quando eu podia E me deixavam Eu cantava E canto Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era o quarto, condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiar Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar Meu prédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Pus na massa Fiz cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai vão me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Pra que não pode explodir Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer Lá a ceca castigava Mais um pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz Amém Pus o sino e o padrão Em cima e a mão de calo Lá eu trabalhei também Mas ali valeu a pena Tem quernesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa me trocar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Não deixei nada faltar Obrigado, obrigado Eu nasci em Minas Gerais Uma cidade muito pequenininha Uma família muito pobre Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade Comecei minha carreira muito cedo Com 7 anos de idade E quando eu estava na minha adolescência Começando Tinha um conjunto de rock Um conjunto de música Lá na minha terra Em Varginha Estava participando Do encontro de juventude No TLC E o Padre Zezinho foi lá O Padre Zezinho me conheceu Me levou para São Paulo Me convidou para trabalhar com ele Aí com 17 anos de idade Já estava trabalhando com o Padre Zezinho Fazendo os arranjos Fui maestro arranjador dele Durante alguns anos Fiz algumas músicas com ele Viajamos por todo o Brasil Ele me possibilitou Ir até para fora do Brasil Mostrar o meu trabalho Pacato cidadão Vindo da Paraíba Ou era Pernambuco Ceará não sei Só sei que é lá de Riba Dezessete anos Dezessete irmãos Dez ainda com vida Saiu pelo Brasil Foi para São Paulo Levou quase nada O que mais pesava Era um montão de carros Pau para toda obra Vontade de sobra Em busca de trabalho Ai, minha mão É mais bonito Do que você pensa Ai, meu pai Arranjei serviço Aqui no edifício Abraço, tchau e bença Primeiro salário Metade pra família Aí comprou raibã Calça de bludins Rádio de pilha Ainda sobrou Um soco De muita hora extra Ai, que maravilha Conheceu uma moça No Ibirapuera Morena bonita Jeito de artista Flor de primavera Aí não danou-se Ele apaixonou-se Namorou com ela Vocês agora Ai, minha mão É mais bonito Do que você pensa Ai, meu pai Tô apaixonado Tô quase casado Abraço, tchau e bença Largou do edifício Foi cavar metrô Tentou outras coisas Fez de tudo um pouco Só não assaltou Quis que aquela moça Casasse com o moço Trabalhador Tiveram dois meninos Jefferson e Clayton Gêmeos derram juntos Gêmeos mamam juntos Um em cada peito Tudo engano dela Erro de tabela Agora não tem jeito Você! Ai, minha mão É mais bonito Do que você pensa Ai, meu pai Agora eu sou pai Que nem cê é meu pai Abraço, tchau e bença Mas veio o desemprego E com o passar do tempo O sonho que era doce Acabou-se A coisa foi ficando séria Ela então danou-se Desapaixonou-se E fugiu da miséria A alma dele então Virou uma só ferida Pacato cidadão Mais uma multidão Perdido e sem saída 27 anos 10 de desenganos Nos becos Da vida Obrigado Obrigado Que a luz do Criador Me ilumine Me ilumine Com o dom da inspiração E a humildade Que o trovador de Deus Me ensine A cantar no tom da felicidade Por onde eu vou Que o meu canto Leve sempre a todos A alegria Minhas palavras Consolo E a harmonia Que a minha voz Leve a sabedoria E a minha poesia Um sonho a mais Que os meus olhos Como espelhos Reflitam A beleza Que o meu sorriso Transmita A pureza Que os meus ouvidos Te ouçam em silêncio Que o que o seja Também sou meu De vossa paz Salve Francisco Me ensina Luz de Cristo Me ilumina Salve Francisco Me ensina Luz de Cristo Me ilumina Que os meus pés Não se cansem com o tempo Que os meus ombros Suportem a bagagem Que o meu corpo Se transforme Num templo Que os meus braços Tenham força e coragem Por onde eu vou Que os meus passos Não se percam Nas curvas Do caminho Que os meus gestos Levem ternura E carinho Que as minhas mãos Abençoem Afaguem Aqueles que sentem Tristeza e dor Que o meu coração Mantenha a inocência Das crianças E a minha mente A prudência E a esperança Que a minha vida É velho Que o som E por fim Minha alma Se alegre No seu amor São Francisco Me ensina Luz de Cristo Me ilumina São Francisco Me ensina Luz de Cristo Me ilumina São Francisco Me ensina Luz de Cristo Me ilumina Luz de Cristo Me ilumina Me ilumina Me ilumina Apesar das trevas Que envolvem O mundo em conflitos Apesar de tanta violência Tragédias Prantos e gritos Apesar da miséria E a descrença De milhares de aflitos Eu sei Que existe Um caminho Apesar do poder Corrumpido Pela ganância Dos índios Saqueadores Do povo Das terras Mares Florestas E rios Apesar da encoberta Matança De crianças Índios Eu sei Que existe Um caminho Apesar da falta De afeto Ternura E carinho Nos romances E da solidão Dos amigos Que já não se encontram Como antes Apesar de tantas famílias Apesar de tantas famílias Apesar dos falsos profetas De fiéis Tão sofridos Eu sei Que existe Um caminho Apesar de tantas famílias Dos meus erros E até das maldades Que eu já fiz Sei que o amor Transcente Perdoa E sempre nos mostra A saída Apesar de tantas famílias E de qualquer problema Que eu possa ter Na minha vida Eu sei Que existe Um caminho Uma luz Brilha a todo instante Em nós Deslumbrante Em quem constrói Nos conduz Ao mundo Melhor Bem melhor Uma luz Seus que em cada um Se faz Em amor Justicipais Em verdade Em luz Bem maior Uma luz Uma luz Brilha a todo instante Em nós Deslumbrante Em quem constrói Nos conduz Ao mundo Melhor Bem melhor Uma luz Deus que em cada um Se faz Em amor Justicipais Em verdade Em luz Bem maior Uma luz Uma luz Brilha a todo instante Em nós Deslumbrante Em quem constrói Nos conduz E é possível A todos É possível A todos Um mundo Cheio de paz De amor De alegria De alegria E de felicidade É o que eu desejo Do fundo do meu coração Para todos vocês Tudo de bom Que estejam sempre com Deus Tchau 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 Obrigado.